O que é que você fez isso comigo? O que é você? Eu sou o Chaves Sim, eu sou o Chaves Peraí moleque, para de repetir o que eu falo, tá? O que é que é o Chaves? Você parece muito comigo Por quê? Eu pareço com você? Tá doido, é? Eu sou muito mais bonito Por que você tá aqui na vila do Chaves? Estou aqui porque o dono desse canal Me mandou a vir aqui e ficar no lugar de um menino que se chama Chaves E deve ser você, né? Mas eu vou ter que ir embora dessa vila, não consigo Sim menino, você vai ter que ir embora dessa vila Eu sou muito mais bonito que você E eu sou muito mais bem feito que você Eu sou muito mais caprichado que você Olha os detalhes que o dono desse canal fez em mim Ele me fez bem bonitão, olha só Olha o tamanho da sua pança, cara com chibeta Eu, 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 eu Você é muito é feio, isso sim E? Eu sou feio? Vou, e aí que eu pergunto? Olha você aí, coisa mal feita, cabeça quadrada e tal Mas o senhor Chaves, será que o dono desse canal vai substituir só eu? Ou também o ladrão das florinhas? O que? O que? Sei lá, ele não me falou nada Então vaza do meu barrinho dessa vila O dono desse canal, montou eu te expulsar daqui Anda, dispa daqui, sai moleque Esse barrinho aqui é meu, eu não vou sair daqui Sá, 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 sá Ah, não vai sair não é? Ora, 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 então toma isso pra você aprender uma lição Moleque teimoso, senhor Mas se vós dois vai ter que ir embora nessa vila Sim, você vai ter que ir embora sim Cê vai querer que chame um pax? Ah, tá mentirando, ué? Tô macio, ó Tô macio, ó